Olá, meu nome é Ricardo, sou cirurgião plástico aqui de São Paulo e hoje eu vou falar algo que confunde muitas pacientes é um assunto que está sendo bastante discutido atualmente que é a síndrome ásia e a doença de silicone são coisas diferentes, tá? Eles podem ter uma intersecção, às vezes se chama doença de silicone que na verdade é uma síndrome ásia e vice-versa mas são coisas diferentes então começando pela síndrome ásia então ásia vem da síndrome autoimune induzida por adjuvantes sendo que adjuvantes são todos os matérias estranhos do organismo que podem causar uma reação autoimune e causar, desencadear diversos sintomas então a síndrome ásia, é importante frisar não é exclusivo do elemento silicone, do silicone não então são outros elementos como o alumínio presente nas vacinas o escaleno que foi descrito em Soldados da Guerra do Golfo que foram expostos a esse material são diversos elementos que podem causar essa doença então síndrome ásia é um termo médico tem artigos que foram descritos, reumatologistas estudam bastante nos livros de reumatologia, nos artigos de reumatologia revistas de reumatologia tem sido estudado bastante ao passo que doença de silicone não não é, a gente vai ver mais à frente ainda na síndrome ásia eles têm critérios diagnósticos muito definidos então como muitas doenças reumáticas têm critérios maiores e menores então aqui na síndrome ásia tem critérios maiores que basicamente é a presença de sintomas após a inclusão do silicone e a melhora desses sintomas após a retirada esse é o principal dentre outros, então tem critérios menores também que é o aparecimento de outras doenças autoimunes ou aparecimento por exemplo de síndrome do intestino irritável então o critério ele é médico então não tem nenhum exame nem de imagem, nem laboratorial que possa dar o diagnóstico então tem que conversar através da história médica e verificar se o paciente ele cumpre os critérios maiores ou menores para dar esse diagnóstico então muitas vezes passa com o cirurgião plástico o cirurgião plástico encaminha para o reumatologista para verificar se fecha realmente esse diagnóstico ou se não às vezes é possível que ache outros diagnósticos então já tive casos, paciente que veio aqui descobriu que tinha artrite reumatóide tinha síndrome Jogren que é uma síndrome que deixa o olho e a boca seca então é importante esse estudo além disso, o tratamento é em conjunto então, nos casos que eu tenho suspeita de síndrome ásia eu realmente caminho para o reumatologista para ele me ajudar para ele investigar melhor e caso seja o, se confirme ter uma indicação retirar do esplante, retirar da prótese e a cápsula e a gente acompanha tem casos que melhora só com isso e tem casos que não que a melhora é parcial ou a melhora é muito frustra praticamente não tem melhora e nesse caso, o reumatologista pode ser que entre com medicações para o tratamento então, síndrome ásia é isso tem um técnico, médico tem critérios definidos para diagnóstico e algo estudado pelos reumatologistas em muitos casos, precisa de ajuda deles para o tratamento outra coisa é doença do silicone então, doença do silicone vem da tradução é algo que começou muito forte nos Estados Unidos que é o Breast Implant Illness a tradução livre é doença do silicone mesmo então, lá tem associações de pacientes que tiveram sintomas relacionados aos silicones muito tem sido estudado e no Brasil veio como doença de silicone que basicamente é sintomas relacionados ao silicone na maior parte das vezes prótese de silicone mas tem silicones em outros elementos que a gente é exposto ao longo da nossa vida mas principalmente a prótese mamária de silicone então, diferentemente da síndrome ásia não é um termo médico então, a área médica ainda não reconhece isso como uma doença mesmo como uma entidade médica e não... a visão que se tem é mais dos sintomas não como uma doença então, são sintomas relacionados a prótese de mama principalmente além disso, é exclusivo do silicone ou seja, os outros elementos não dão sintomas relacionados à doença do silicone e os sintomas são os mais diversos possíveis tem sites, entidades que listam de 30, 40, 50 sintomas podendo ser perda de cabelo perda de memória basicamente dor muscular também infecção de urina alergias na pele então, os sintomas são específicos e são extensos tem vários sintomas então, o foco aqui não é mais como doença mas é mais como sintomas relacionados assim que... diversos estudos e diversos médicos tanto aqui quanto nos Estados Unidos que tem estudado bastante tem visto isso e basicamente o tratamento é retirado da prótese de silicone a gente não sabe ainda tem sido estudado tem estudos em andamento qual que é... por que que isso ocorre? por que que esses sintomas ocorrem? qual que é a causa? a gente sabe que... desconfia que é o silicone mesmo mas qual que é o mecanismo? se é um mecanismo inflamatório? se é autoimune? se é de toxicidade direta do silicone? não se sabe, né? mas sabe-se que tirando a prótese melhora, não é garantia a gente também não sabe por que que melhora se realmente é por retirar aquele elemento que causa inflamação do aerossolto imune ou por retirar o fator de somatização né? aquilo que causa uma ansiedade que está causando sintomas por somatização a gente realmente não se sabe a gente sabe que retirando melhora de fato não melhora todo mundo, tá? as taxas de melhora variam de acordo com os estudos mas vai de 50% a 70% ou até mais, tá? mas tem que deixar claro que é uma tentativa e sim, pode ser que melhora mas não é garantia então, deixando clara a diferença síndrome ásia e doença do silicone espero que tenha gostado até o próximo vídeo e aí